Fala galera, M4VN na área com mais um vídeo pra vocês e hoje galera, mano, eu vim trazer aqui com vocês estarem baixando o PES 2011 aí no seu Android, mano, super leve mesmo Pra você que não tem aí muita memória no seu dispositivo e você quer um jogo de futebol ou um jogo aí pra tá passando o tempo, mano, esse é o jogo certo Sim, o jogo possui apenas 50MB, mano, é muito leve aí, beleza? E é 2, bom, pra gente tá baixando a gente vai tá precisando, no caso pra tá instalando o do EA Sfile Explorer, o link dele tá aqui na descrição E bom, pra tá baixando aí, agora sim, né mano, pra tá baixando a gente vai tá precisando do Mega, beleza? Tá tudo aí na descrição do vídeo Após isso, vamos tá entrando no EA Sfile Explorer Vamos lá, calma aí Vamos aqui na primeira opção, Armazenamento Interno Agora vamos na pasta Download Download não, foi mal, mano Mega, Mega Download E aqui vai estar o nosso jogo Vamos tá apertando sobre ele Vamos em Instalar Caso peça pra você tá selecionando o método, você selecione o instalador do pacote Aperte em Instalar E vai tá instalando tudo de buenas, beleza? Então, caso dê configurações bloqueadas Vocês vão em Configurações Segurança E marque a opção Fontes Desconhecidas, beleza? E é 2 Vamos tá apertando agora em Concluído Vamos apertar e segurar em cima do ícone do nosso jogo Vamos ali embaixo na opção do meio em Apagar E vamos dar um OK Pronto O nosso jogo já tá instalado E pronto para ser jogado Então é isso Eu vou tá entrando aqui no jogo Pra tá mostrando que tá pegando tudo de buenas e é 2 Então eu vou entrar aqui E quando eu entrar, eu volto Beleza, galera Bom, tô entrando aqui no jogo Opa, já baixei aqui o volume Vamos tá apertando Ok, mano E aqui está aí o nosso jogo Aqui do lado, né, mano Como vocês podem ver, tá preto Isso daí não é do vídeo É do jogo mesmo, beleza? Mas é 2 Bom, temos aqui os métodos Os métodos não, mano Os modos aí, né, mano No caso, a partida ali Ahn... Mano, olha O EFL Clube Competition, né Competition Agora eu sempre falei Tudo errado, né, mano? Mano, tem várias Tem o treino Tem a galeria Aqui você tá saindo do jogo E as conforações Bom, você tá vindo aqui no primeiro Que é pra mim tá jogando Aqui ele mostra como tá jogando Você aperta em next Vamos lá Aqui, no caso Eu acho que é só um tutorial mesmo, né, mano De começo aqui Deixa eu tá pulando E é 2, mano Tá aqui o jogo Já tá pegando o... Opa Vai, fião Vamos Vamos, fião Aí o nosso jogo é pra lá, né, mano Beleza, beleza Lembrando aí Eu vou tá aumentando um pouco Do volume do jogo Vamos lá O jogo, como vocês podem ver Não tem narração, né, mano Senão não seria tão leve Do jeito que é Mas sem zoeira É um bom jogo Não Ah, mano Não acredito nisso, velho Ó, mostrou um replay aqui Que foi um lance horrível Mas é 2 Vamos lá Mano, eu quero tá tentando Fazer um gol, mano Pelo menos um gol Só pra fechar o vídeo assim, né, mano Com chave de ouro Ou com um gol, né, mano Melhor dizendo Então vamos lá Vamos Vamos tentar roubar aqui, ó É, mano Eu que falei Calma aí Ah, beleza Eu falei Terminar o vídeo fazendo um gol, né, mano Tomando um gol Aí não Aí zou o batalhão Ó Calma Aqui dá pra pegar Beleza Toca pro maluquinho Toca o maluco, mano Nossa Você é louco Ele toca lá pro gole Mano Será, velho Eu tô apertando Não, o B que é pra chutar, mano Eu tenho certeza Eu acho que é, né, mano Não, eu tô Não, pô É, ah, pô É pra tocar E ter chuta Tá tirando É isso mesmo, mano Vai, um pouco Ah, mentira Foi falta Vamos Vai tomar, mano Nossa Não, não, não Seu panaca, mano Não, eu fico puto Porque o cara Tipo assim, ó Olha o lance, ó A bola pegou ali, ó Ficou parado Parado Nem se importou Ó, aqui, ó Não, olha o panaca Como é, mano Olha Calma aí, ó Tem como você tá deixando Em câmera lenta Ó, só se liga, ó Parou, não Em vez dele levantar Não, ó O que que ele faz Ó Câmera lenta, ó Eu vou levantar aqui Aí chegou outro E faz o gol Ah, mano Terminar o vídeo Tomando um gol, né, mano Vamos lá Mas eu não vou tentar mais Porque aí o vídeo Vai ficar muito longo Mas, bom O vídeo é esse Eu espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Deixa like no vídeo Se inscreve no canal Caso você não é inscrito Ativa o sininho Das notificações Pra você não tá perdendo Nenhum vídeo no canal Pois é que são vídeos Todos os dias, beleza Então, deixa o seu like Pra tá me ajudando E pra tá motivando também, né, mano Porque, pô A gente precisa Daquela motivação E é dois, beleza Então é isso Bom jogo pra você Fique com Deus Falou